E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa, sou a Kida Weasel e hoje nós vamos falar sobre como criar a sua vaga antes de você estar anunciando para trazer um novo membro do seu time. É importante esse passo porque independente do tamanho que seja o seu processo seletivo, se seja com uma, duas, três pessoas ou com várias pessoas, é importante que você tenha a sua vaga estruturada para fazer isso. Então vamos começar aqui, vou aqui para a tela do meu computador, onde eu preparei aqui um scriptzinho para passar para vocês todas as informações que você precisa ter aí para estar montando a sua vaga. Então aqui o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é para onde você quer esse novo membro. Você precisa que ele seja um ajudante, você precisa que ele seja um técnico que já conheça mais dos serviços, você precisa de um vendedor, você precisa de alguém aí para o seu administrativo. Então o primeiro ponto é saber para onde vai ser essa vaga. Definido para onde vai ser essa pessoa, para onde ela vai atuar aí dentro da sua empresa, você vai definir quais serão as tarefas dela. No meu caso aqui, nós estamos com esse processo de mudança para a nossa nova estética aqui, nosso novo local, então eu estou aproveitando esse momento que eu estou construindo uma vaga para compartilhar com vocês. Então aqui está escrito, né, ajudante de estética, que é a vaga que nós vamos abrir, tá? Então eu vou basear aqui no que eu estou fazendo agora no meu processo. Então foi aqui, né, um ajudante de estética, que é o que eu vou precisar. E aqui eu vou precisar que esse ajudante, ele entre atuando principalmente no setor de lavagem, que é onde nós vamos precisar mais aqui, né? Então você vai avaliar ali, né, você abriu a sua vaga, para onde vai ser essa pessoa? Vai ser para atuar ali na estética, precisa de um ajudante. O que esse ajudante vai ser aqui dentro? Qual vai ser a função dele aqui? Vai ser atuar na área de lavagem. Então eu já sei que eu preciso de um ajudante e para ele atuar na área de lavagem. Próximo ponto aqui é o que? Competências comportamentais. O que você precisa, o que você vai buscar nesse novo colaborador aí para a sua empresa. Então eu selecionei alguns pontos aqui que é importante para a minha empresa aqui. Então você vai selecionar aquilo que você precisa dentro aí da sua empresa. Então eu coloquei boa capacidade de comunicação, empatia, proatividade, organização, adaptabilidade, trabalho em equipe, aprendizado contínuo. É importante, né, que a pessoa esteja sempre procurando evoluir ali dentro da função dela, aprendendo mais, ter pontualidade, seja para chegar, sair da empresa, seja para colaborar ali, né, com a entrega do serviço, estar dentro do prazo para não perder ali a entrega do cliente. E aqui para a gente é muito importante a pessoa ter paixão pelo que ela faz, né. Então ela está ali, ela precisa gostar de carro, está envolvido nesse cenário, para ela estar contente no serviço dela. Então isso para a gente aqui é muito importante. E isso aqui também vai direto aqui no perfil comportamental. Tem um outro vídeo aqui no canal, não sei se vai estar antes ou depois desse, mas se já estiver disponível, vou pedir aqui para o nosso editor colocar aqui no cardzinho, que é sobre você estar montando ali os processos de avaliação aqui. Depois que você montou a sua vaga, você anuncia ela, você vai estar aqui os passos que você precisa seguir dentro do seu processo seletivo. E lá dentro tem a avaliação do perfil comportamental. E aí, sabendo qual a pessoa que você está procurando, né, o que ela vai estar fazendo, você consegue facilitar aí para você, sabendo o perfil comportamental dela. Eu coloquei aqui como exemplo, né, do agilante de estética, que eu precisaria que ele fosse influência e cautela, né, dentro desses dois aqui, dentro do perfil comportamental, né, que é o DISC, que você jogar aí no Google, você consegue bastante informações, inclusive o link para poder fazer o perfil. Vou pedir para deixarem aqui embaixo também, na descrição, o link aí desse DISC, tá bom? Então, você pode clicar ali, é legal você saber até o seu mesmo. Então, dentro desse perfil de DISC, nós temos quatro perfis, que é dominância, influência, estabilidade e cautela. Então, desses quatro, né, independente, cada área, cada setor, cada colaborador, ele tem um perfil diferente. Então, seria legal você analisar o que você está buscando aí nesse colaborador. Então, aqui para mim, seria importante que ele fosse influência e cautela. Porque o influência, ele tem ali, né, uma boa comunicação entre os membros da equipe, né, do time, falar quando tiver dúvidas, isso entra aqui, né, nas nossas competências comportamentais, né, boa capacidade de comunicação, né. Então, tudo isso para você ver como está ligado. Vem também o exemplo de cautela, que ele tem atenção nos detalhes, organização das suas tarefas, ser cauteloso no que ele faz, né, então, no dia a dia ali do serviço, ele vai realizar um serviço, ele tem uma organização. Ah, se eu vou fazer uma lavagem, eu tenho ali o meu material organizado, eu não vou precisar ficar procurando. Nossa, cadê aquela panela que estava aqui? Cadê aquele pincel? Cadê o shampoo? O que que eu vou usar? E ter ali a atenção aos detalhes, né, não passar, deixar despercebido, passar algum serviço que é oferecido, deixar ele passar despercebido, ser mal feito, né, então, tendo aí essa atenção aos detalhes é importante. Aqui, depois das nossas competências comportamentais, ela entra as nossas competências técnicas, que, no caso aqui, eu procuro uma pessoa, ela não precisa ter experiência, né, na área, então, porque aqui nós vamos capacitá-la, vamos treinar ela, colocar ela dentro dos cursos, né, a que nós temos os nossos professores, então, pra mim, esse ajudante de estética, ele não precisa ter nenhuma experiência. No seu caso, aí, você vai avaliar se essa pessoa precisa ter, né, saber fazer o polimento, se você tá precisando de uma pessoa mais técnica já, se ela precisa já saber realizar a lavagem, ou se é pra um serviço mais administrativo, ela dominar alguma ferramenta, né, algum sistema que você use, então, você vai encaixando aqui as competências técnicas que essa pessoa precisa ter. Aqui, eu encaixei diferenciais, né, como a pessoa que eu estou buscando, ela não precisa ter experiência nessa área, mas ela pode ter diferenciais pra fazer ela ser, né, destaque ali na hora de eu selecionar os meus candidatos. Então, eu coloquei aqui, destaquei conhecimento de produtos, né, se ela conhecer os produtos, né, do ramo automotivo ali, o shampoo, uma cera, então, ela vai ser um destaque acompanhar as atividades do ramo, né, tá sempre dentro aí, envolvida nos assuntos, antenada no que tá acontecendo, segue perfis ali dentro das redes sociais, acompanha vídeos aqui no YouTube, então, essa pessoa que ela já tem esse conhecimento do ramo, uma familiaridade, por causa que ela seja um profissional, né, ele é ali um hobista que gosta de fazer, tem esse, né, conhecimento ali, seria um destaque. Habilidades aqui, eu coloquei habilidades básicas, né, de lavagem, de higienização, de polimento, então, eu coloquei habilidades básicas, né, que a pessoa que ela tá ali antenada no ramo, que ela conhece, ela vai ter uma noção do que é uma lavagem, uma higienização, um polimento, às vezes, ela até mesmo já pegou pra fazer no próprio carro, então, assim, é um conhecimento, uma habilidade básica que ela vai ter ali, então, que já é um diferencial que ela vai ter de uma pessoa que nunca nem pegou pra lavar o carro, nem mesmo em casa. Bom, aqui finalizando as competências básicas do meu candidato, né, que seriam as técnicas mais comportamentais, agora eu tenho aqui a parte mais técnica ali da vaga, do que eu preciso, né, eu coloquei aqui, local de moradia, você precisa que essa pessoa, trazer ela pra sua empresa, ela tem um custo, né, de transporte, então, você analisa ali qual é a distância que ela mora da sua empresa. Aqui, quando a gente anuncia uma vaga, a gente coloca, né, que a pessoa mora em Barra Mansa ou em Barra Redondo, que é uma cidade vizinha, porém, é próxima. Então, assim, a gente valia, né, qual é a distância dela pra chegar aqui na empresa, quantas passagens, quantos ônibus, qual que ela vai estar tendo que pegar e pra ver ali onde ela se encaixa melhor. Outra coisa aqui, outro ponto pra você ter, pra você analisar, tá, na sua vaga, esse dado pra você ter ali uma base do que você tá buscando, seria a idade da pessoa. Aqui, por exemplo, a gente não trabalha com menores de 18, né, que já entraria ali um estagiário, alguém do tipo, meio período, tudo, então, pra gente, a gente quer uma pessoa de trabalho em horário integral, então, seria a partir de 18 anos. E aqui fica a sua escolha, ter uma idade final ou não que você queira, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, então, esse é um dado que você vai analisar no momento que ela enviar o seu currículo pra você, tá? Então, eu coloquei aqui uma base de 18 a 30 anos. Aqui embaixo, você vai ter ali a sua carga horária, né, a carga horária que esse novo membro, ele vai estar trabalhando, eu vou te dar o exemplo que a nossa carga horária aqui, ela é de segunda a sexta, de 8 às 18, e aos sábados, de 8 às 13 horas, tendo uma folga no sábado mensal, né, então, essa é a sua carga horária que você precisa ter ali também, pra quando você for fazer a entrevista com a pessoa, você vai precisar passar essa informação pra ela, tá? E por último aqui, o valor do salário mais benefícios. Aqui, um ajudante, a gente paga o salário piso, né, que é ali do... que tá ali estabelecido pra essa função, e na estética, vem os benefícios de alimentação mais transporte. Então, essas informações você também precisa ter aí, e você também vai passar isso pro seu candidato no momento ali da entrevista. Então, essas informações aqui, ficou aqui, né, sete passos pra você tá colocando aí, pode tirar um print dessa tela, pra você ter mais informações aí, pra você, quando for montar a sua vaga, você conseguir ter uma base. Lembrando que isso daqui é pra você, tá? Pra você fazer a sua avaliação, pra você saber o que você está buscando quando você anunciar essa vaga e começar a receber os currículos, começar a fazer as entrevistas ali, pra você avaliar. Deixa eu ver se essa pessoa aqui, ela tem uma empatia, uma proatividade, então isso é pra você fazer a sua avaliação. Pra você anunciar essa vaga, você pode pegar aqui competências comportamentais, não precisa colocar todos, você pode colocar as principais, por exemplo, pontualidade, paixão pelo que faz, organização, boa capacidade de comunicação, você seleciona algumas, pra poder tá colocando no anúncio da sua vaga. E você colocando ali também as competências técnicas. No meu caso aqui, eu colocaria que não precisa ter experiência, mas seria um diferencial ter algum conhecimento desses aqui. Então você pode colocar ali os diferenciais na sua vaga, ou então as competências técnicas, tá jóia? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido mais um pouquinho aí da importância de você ter a preparação da sua vaga antes de anunciar ela. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de estar também se inscrevendo aqui no nosso canal, pra você receber mais conteúdos como esse aqui. Então, até o próximo vídeo.